Véspera de campeonato e hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente Eu normalmente sou uma pessoa que se não tem, por que eu não saio de casa, né? Mas agora que tá aquecendo, e aqui ar com uma cidade tão bonita, com um visual tão legal Hoje eu resolvi fazer o meu lanche da tarde Nossos biscoitinhos de aveia e whey Aqui vendo o castelo de arco, vendo o colódre O rio que corta aqui a cidade e dá no lago Lago de Garda, né? Ficar aqui um pouco a natureza, dar uma relaxada Que amanhã vai ser dia enfurnado no muro Porque o campeonato começa meio dia A gente só vai conseguir chegar tipo uma hora da tarde E acho que o festival vai até as seis E depois ainda tem uma semifinal e uma final Eu não sei direito como vai ser Ela não tava bem divulgada Mas... Vamos lá, eu e o Matheus vamos apertar toda manhã E segunda-feira ele também tá de repouso Mas a gente provavelmente vai tá acabado do muro Do campeonato, né? Então a gente vai repousar E vai fazer um dia livre, assim, de dieta Na verdade vai ser amanhã de noite e segunda Então já comprei algumas coisas Vou terminar de comprar agora E a gente mostra pra vocês Fala galera, bom dia Tô chegando Competição Tô um pouquinho atrasado Tô vendo um conglomerado ali de gente Bastante gente, vai ser bacana São seis horas de festival São seis horas Então não tem problema que a gente tá atrasado por uma hora É, de boa E aí no fim do dia tem os finais Mas tem bastante gente, vamos ver Tem bastante gente, vamos ver Se divertir, vamos brincar Tchau Tchau E aí galera Encerrando minha participação aqui do campeonato Gostei muito, bem maneiro Completei meu objetivo Que foi fazer todas as difíceis E que são as duas, né? Depois tem as amarelas e as vermelhas Aí depois tem duas pretas Fazendo força aqui tá até difícil de ressuscinar E foi bem bacana Muito feliz com a minha participação Muito feliz com a participação da Bianca Ela tá indo bem Já tá fazendo uns vermelhos aí já E foi muito bacana E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e mão na massa vamos começar que eu estou com minha colinha aqui guitar solo guitar solo guitar solo a Márcia está aqui descansando eu botei a receita para deixá-la nesse papel aqui papel manteiga descansando você pode botar na geladeira por 15 minutos ou você pode deixar ela esfriar naturalmente no lado de fora eu vou deixar no lado de fora porque a Bianca foi para o curso então vai dar tempo dela vai dar tempo dela chegar eu já lavar a cozinha porque aqui a gente não tem os efeitos especiais da magia que mostra a cozinha toda suja e depois de não estar lá de dedos está tudo limpo agora eu vou mostrar as coisas facultativas da receita que é o sugo o molhinho a receita original é manteiga derretida só para dar aquele aroma vou derreter a manteiga no banho maria e a noz moscada eu já tenho ali é só dar uma salpicadinha e jogar um pouco de queijo a gosto e a noz manteiga Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E como já passou um pouco aqui do tempo Vamos botar um pouco menos Ou não, vamos botar os 10 minutos mesmo Depois dos 10 minutos Mais 4 a 3 minutos na função grill E tá pronto Tchau ragazzi Apreme o forno Uh, sono caldissimi e pronto Olha aqui que beleza Agora é só servir Hora de provar Não, mostra o prato né Aqui o resultado final Bem bonitinho Hora de provar Delícia Quê? Delícia Deixa eu de bola E agora Também depois de 3 meses Gelato Aproveitando bem o nosso dia livre É, antes que alguém pergunte Mas tá dando dieta É nosso dia livre Nosso dia livre 15 em 15 dias Não, mais até 21 meses Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma